Bom dia, boa tarde, boa noite, para mim é bom dia. Galerinha aqui, dando continuidade aí ao vídeo anterior, eu estou aqui no Rodoanel de São Paulo, aqui pertence ao município de Poá, para trás ficou Itacoaquecetuba. Aqui, Poá, estou indo no sentido litoral paulista, aqui eu vou até a rodovia Imigrantes, a qual estarei descendo a serra até o Porto de Santos, depois estarei subindo pela Anchieta, e dependendo do horário, eu pretendo pegar o Rodoanel até a Rodovia dos Bandeirantes, nesse mesmo sentido que eu estou indo para estar mostrando para vocês. Aqui não tenho muito o que mostrar, o que passar, que é só uma reta, só para vocês estarem acompanhando mesmo um pouquinho da paisagem do trecho. O que eu tenho a falar, é que esse trechinho aqui do Rodoanel, principalmente por essa região aqui, Itacoaquecetuba, Poá, é um trecho um pouco perigoso, principalmente para caminhoneiros, questões de assalto. Então, para não ficar parando, muito em acostamento, evitar, lógico que tem horas que é inevitável, né? Mas é bom tomar um trecho aqui, que você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Não sei, assim, para veículos pequenos, né? Carro, como que aqui também tem muito assalto. Pelo menos eu não escuto falar muito. Mas, se vocês souberem aí, coloca aí nos comentários, quem conhece. Aqui é uma pista que o limite de velocidade é 100, 100 km por hora. Normalmente os pedágios dela, é para quem está acessando, quando você está acessando e quando você está saindo. Você paga o pedágio. Agora vamos passar mais um limite de município. Agora, município de Suzano. Eu não sei ao certo todos os municípios que passam aqui, para estar falando, então, conforme eu for passando nos vídeos aí, eu vou falando aí para vocês. Não sei se depois Suzano vai vir com Ferraz, com a Ribeirão Pires, eu não sei. Vamos aí comigo que a gente vai descobrindo juntos. Cuidado, perigo reportado à frente. Esses trechos aqui, o que eu escuto falar, que as formas que acontecem roubo, nessas margens, assim, fica... o pessoal, ele fica tacando muita pedra nos carros, estão passando nos caminhões, exatamente para a pessoa parar. aí, quando a pessoa para, aí... inicia o assalto, a abordagem. Bom, aqui na placa está mostrando que até a Bandeirantes, que, por enquanto, ali, ao final dela, está dando 108 quilômetros. Ainda falta interligar um trechinho dela, que é da Bandeirantes até a Dutra, passando pela Fernão Dias. Raposo Tavares, 86 quilômetros, Castelo Branco, 96 quilômetros. Ainda falta interligar um trechinho da Bandeirantes até a Bandeirantes até a Bandeirantes até a Bandeirantes até a Bandeirantes. Bom, pessoal, não vou estar me estendendo muito nesse vídeo. Como eu falei para vocês, não tem muito o que passar aqui nesse trecho. é mais para vocês estarem só olhando a paisagem mesmo, a estrada. A estrada que eu, esse trecho não é uma estrada ruim. É boa para andar. Gostaria de pedir aí para quem não é inscrito já se inscrever no canal. Esquece de curtir, compartilha, comenta. Comenta aí o que está achando, de onde é, se conhece a região, se não conhece. Se tiver dúvidas também no que eu puder ajudar aí, eu estarei ajudando em questões de trechos, de caminhos, de alternativas. E o que eu não souber, posso estar pesquisando também para me informando com quem sabe, para ajudar, né? É sempre bom ajudar o próximo. Não custa nada. Afinal, o intuito do canal é exatamente esse. É eu estar mostrando os trechos como é. Mostrar como estão as alternativas, os caminhos. Para quem não conhece, até mesmo para quem conhece e já faz tempo que passou pelo caminho e quer ver como é que está. Esse é o intuito. Tem a página no Instagram também. Está aí na descrição. Na página do Instagram, normalmente eu coloco mais fotos das paisagens, dos lugares que eu passo. Algumas pessoas perguntam o tipo de câmera que eu uso, com resolução. Está tudo aí na descrição também. A câmera que eu uso, a resolução, o áudio. O microfone é original da câmera, eu não uso nenhum microfone externo. Enfim, essas partes aí estão todas aí na descrição. Certo, pessoal? Obrigado aí a todos que assistiram o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E a viagem continua. Terá mais vídeos aí pela frente. Tchau, tchau.